vai ser muito complicado no remake certeza e barrilzinho só dá uma conferida aqui aproveitando para trocar a arma aqui eu não vi direito esse corredor aí talvez eu veja depois eu fugi do líquido essa mangueira parece que colaram ela então a mangueira está fixa com parafusos tem que dar um jeito de tirar ela aí de certo mais tarde começou as ervas azul eu nunca uso quase nunca usa ervas azuis no o que o bicho me ignorou ok esse não esse não ignorou esse não o caralho ah não tá a gente está no estacionamento agora charging the battery power cable engraçado como o bicho está me ignorando é como se ele fosse cego mas esse bicho não é cego eu não lembro do cachorro ser cego aqui tem mais ervas mais uma salinha de safe eu estou com bastante munição vai dar para descarregar nos zumbis quando eu quiser guardar isso aqui né depois eu pego se for necessário vou salvar o jogo de novo vamos lá opa esqueci de guardar o o rim bom ok é esses não esses com certeza me me perceberam esses me perceberam cara eu tô com muito ink e ribbon muito muito dá para salvar o tempo inteiro ah dai os três viram meu deus lá vou eu carregar o save galera meu deus vou tener um não vou vir como eu to aqui pera aí peste só ver um tá talvez eu tenha deixado alguma coisa para atrás mas o manvão outra hora tá no caution pois eu acho avivinho aqui mano qualquer momento eu acho este bagulho aqui vai cair na minha cabeça. Opa! Eita, caralho. Isso não é leaker não, hein? Só vai, mulher. Só vai. Vai, vai, vai. Puta que pariu. Fudeu. Vai, 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 porra. Ah, que isso? Eu apertei pra tirar. Tá dead. Ah, ok. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Battery. Não serve pro só o cabo, eu preciso da bateria. Opa, aqui tem uma coisinha, hein? Ah, é só uma luz. Olha aí, ó. Gunpowder A. Quando, quando tem um corpo já morto, quase sempre tem munição pra pegar nesse corpo, sabe? Ixi. Ah! Não, eu tô confundindo, peraí. É pra cá que eu tenho que ir. Não, peraí. Não, peraí. Tô confuso. Ah, tá. Pra cá. Pra cá. Oh, esse maluco só foge, meu Deus do céu, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Ah, o cara desse maluco, mano. Ah, o cara desse maluco, mano. Olha os bichos vendo. Eu acho que seria melhor dar um tirão de shotgun logo nesses bichos, tá ligado? Mata tudo de uma vez. Caralho, isso aqui é um labirinto, hein, mano? Um restaurante. Peraí, peraí. Antes de ir no restaurante, tem uma sala de save ali. Vamos lá. Deixa esse bichinho vivo. Vamos primeiro lá no final. Vamos ver o que tem aqui. Tá, esse local é novo. Tá, então eu vou voltar. Primeiro ir pra sala de save. E depois no restaurante. Tem que fazer uma decisão aí com calma aí de quais áreas ir primeiro. Olha onde ele veio parar, mano. Bruno Reis. Não vou ter coragem de jogar o remake do 3. Joguei com 12 anos de idade em 2002 e até hoje eu sonho com esse desgraçado me perseguindo às vezes. Ele é cabuloso, mano. Rusted Crank. Munição de Shotgar. Rusted Crank. Eu vou deixar aqui, né? Pra gente explorar melhor depois. Caralho, eu já tô lotado de itens. Minha nossa. Preciso pegar um desses. What? Nossa, tá muito bugado, mano. Sumiu ali no inventário. Mas o ícone tá ali ainda. E não apareceu no meu inventário. Mas tá aqui. Deixa eu ver como é que eu tô. Cara, só tenho duas curas. Mas tudo bem. Dá pra... Dá pra aguentar. Daqui a pouco desbuga, mano. Tenho que me acostumar com isso aí só. Olha, se é pra ficar acontecendo esse negócio aí com frequência, se põe eu boto as texturas melhores. Mas aconteceu um pouco menos, né? Isso é fato. bora. Caralho, tá vindo ainda? Tá vivo ainda, mano? Ah, não, eu queria ir no restaurante primeiro. O rapaz aí falou pra eu converter as pólvoras. Cara, esse cara não morre nunca, né? Tem que matar de uma vez ele, senão ele fica... Nossa, eu gastei muita munição, mano. Nesse bicho. Olha isso, mano. Agora tu morreu, né? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, tu não morre. Opa. Cadê o sanguinho? Nossa, eu gastei muita munição nesse desgraçado, mano. Tá, aqui é o restaurante? Opa. Esse vapor aí. Simple lock. Vou ter que trazer o lockpick aqui, tá? Eu tinha ouvido ele parar o vapor. Tá, dá pra passar pelo vapor. Tá, tem que botar aí aqueles negócios de... Que parece um pé de cabra, sabe? Lâmpada desse tá ligada. Tá, tá ligada. A bolsa aqui não dá pra abrir. City Guide. City Guide, the tracks of our city. Ok, blá blá blá. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. City Guide. O honor, great green statue the same year the statue resin, blah blah. Into the city as an engineer more than 35 years ago. Blá 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 blá. Tá. Uma carta do prefeito. Acho que ela não tem nada de útil, acho. Mas se tiver alguma coisa de útil depois eu vejo melhor. Fone line Mais pólvora Vou ter que voltar lá no meu negócio, mano Meu baú Pegar o lockpick, deixar essas pólvora lá Pega a grana aí, mulher Rouba essa grana aí, ninguém vai ligar Todo mundo virou zumbi mesmo Só isso que tem aqui, mano? Sério? Ah, dá pra sair ali ainda Vamos primeiro voltar e pegar o bagulho do lockpick lá Hum, era aqui, né? Tá aparecendo o meu inventário do Resident Evil 2 Remake, mano Tanto de pólvora Tá, hum... acho que é isso, né? Esse é o Becos de Raccoon City Já que era o lockpick mesmo? Ixi, caralho Esqueci Mas isso, tu encha Aqui Oh, olha o que temos aqui Exatamente isso Parece um pé de cabra Opa Agora tem dois caminhos possíveis, cara Três, na verdade Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho É um freezer A água tá enchendo, rapaz Fodeu, 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 fodeu Tem uma escadinha aqui Dá pra voltar Voltar, né? Fazer o quê? Puta Fodeu Eita, caralho Me ajuda, filho Eu acho que eu devia ter me escondido, mano Vai no cara Ele vai no Star Só ele vai no Star Vamos lá, mano Vai embora, vai embora I need to ask you something Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians How kind of you Considering Umbrella caused all this in the first place Those liars Look, we're just mercenaries Hired hands No time for talking If you can believe me Then join us Think about it E agora, mano? Dá pra ver a parte de baixo? Tem que escolher outro mapa aqui Não Tá, a gente pode ainda ir pra Pra esse caminho aqui Que eu não vim Tá, beleza Vamos lá Fodeu, 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 fodeu Fodeu Socorro aí, irmão Socorro aí, irmão Eu sou só um mercenário Isso foi engraçado, né? Eu sou só um mercenário Ah, mano Eu sou só um mercenário Me deixa, ok? Eu sou só um mercenário O futuro está em suas mãos Em nossas mãos Vamos lá Ai, caralho Eita, filha da puta Ai, é triste Oh, caralho Aí é triste demais Ligou o choque na água E não tinha como passar Ah, deixa eu ver essas ervas aqui Tá, eu tô fine ainda Beleza Você deve canalizar nosso conhecimento Para o futuro Para cada um Sempre nos mostrar Nosso maior destino Raccoon City Cheio da filosofia Só ver Só ver uma coisinha Tá, essas duas ervas aqui Cara, tem um monte de lugar Que erva ficou para trás Tem que botar um livro aqui Não tem o livro ainda Opa, olha isso aqui Biohazard 4 Tipo um pôster do jogo Esse é o restaurante Que eu acabei de sair Oh, yes Tinha essa É, tinha esse outro caminho, né Agora vamos ver Vamos ver Para onde eu vou Eu quero vir para Esse beco aqui Eu não lembro Se tinha como passar Por essa porta agora Aqui eu não vim ainda Estou meio perdido, cara De novo Se tem como Fazer outro caminho Vamos ver Aqui mesmo Porta meio escondida Essa, né Ele vai surgir A qualquer momento, mano Aquela porta lá em cima O que que era mesmo? Para a bateria Ixi, os dogs, mano Tá, deixa eu ver Onde é que eu quero ir Na verdade, mano Não tem passagem Não tem passagem Para cá Tá, na verdade Não tem como passar Para cá Então eu vou Nem faço ideia, mano Tem Tem esse corredor aqui Eu não sei Se eu cheguei A passar por aqui Eu estou perdigão Estou perdigão Tá, eu vou tentar Eu vou tentar chegar por aqui E chegar aqui Vamos ver se é possível Ah, que isso Tu nem estava Mentira Vamos lá Eu acho que eu devia salvar o jogo Eu vou salvar o jogo Tem cinco ink ribbons, né, mano Posso salvar o tempo inteiro Cheguei a verificar Esses armários aqui Não, né Vambora Tá, o que eu quero fazer É conferir um beco Que eu não vi inteiramente ainda Quero ver se dá Para passar por ele É... Ah, eu vou ter que passar Para esses cachorros Ah, não dá para passar por aqui Agora que eu estou vendo Acho que não dá para passar por aqui Está bloqueado aqui, né Ou... Ah, eu não sei, mano Esse mapa está meio confuso Tipo, tem umas áreas escuras Acho que essas áreas escuras São bloqueadas, sabe Então não dá para passar por aqui De qualquer forma Tá, então É, é isso mesmo Então eu... Que outro lugar eu tenho para ver? Eu não vi Esse lugar aqui Eu não vi ainda Ó E é... É onde a gente encontrou O Nemesis, né Tá Tá, vamos lá Bom, de qualquer forma Serviu para salvar o jogo Nessa parte aqui Caralho Que bando de filha da puta Um fica lá na frente Bloqueando o meu caminho Puta Três golpes dos bichos, mano Devia matar esses bichos logo Caution Ixi De novo, mano Ele está me trolando Passar batido Tá Beleza Vamos seguir reto Acho que esse caminho é melhor Ou... Não Eu vou entrar pela porta da frente Que eu acho que eu consigo Desviar melhor do Do Nemesis Se eu tomar uma porradinha dele Eu uso minha cura Ele não está mais aqui Pelo jeito Que portinha é essa Que eu não vi, mano Ah, não É a... É o... A parte de baixo Mas não tem como descer mais, né Cara Ah, tá É só apertar esse botão aqui Tá Por que que tu não aperta? Caralho Destruiu tudo aqui, mano Ah, eu já não sei mais Acho que aqui é o único lugar possível Para... Para fazer alguma coisa Ah, esse lugar aqui eu não vi, né Essas vindas e vindas aí Desses jogos antigos, né Tu sempre... Sempre tem algum lugarzinho Que tu deixou para trás Agora é só É só torcer para não ter Um dito cujo no caminho Cara, no final eu acabei Na mesma sala de save Praticamente Depois dessa volta toda Caramba Paulo Francis Eu vou jogar amanhã sim, cara Tá Essa... Essa passagem aqui está fechada Operation Hours Bababá Portão é automaticamente fechado Uh Esse é o relógio aqui Ele das joias Tá Aqui vai... Vai duas joias Que caíram, tá A joia azul Aquela que eu já tenho E uma que eu não peguei ainda Tem nada nesse corpo Vamos ver o que tem pela frente ali Exclusive information Incidento em Garclay Mountain Uncovered Trancado do outro lado Fone Acho que eu vou deixar Esse first shade aqui, né Que eu já estou carregando um Essa escada eu vou empurrar Para... Para aquele botãozinho Beleza Pelo jeito A parte da delegacia É só aquela mesmo, né, cara Fireproof shutter No power Turn on the power Ah Ah Achei que ia ter um puzzle, mano Opa, tem uma foto ali Ih Ah, dá pra pegar a foto Beleza Close up shot Of a zombie Scoop On the back side Tá, vou deixar o first shade ali Do jeito Não dá pra passar aqui não, né Tá Que susto, meu amiguinho Meu brodinho Achei que era o Peraí Dá pra Dá pra entrar agora? Não Já achei que era o Dito Cujo, mano Já achei que era o O filho consagrado O filho prodígio Do consagrado O Caralho, esse gordinho é atlético, mano Por que que nos jogos Os inimigos gordos São mais rápidos São mais atléticos Não faz sentido Não tá acertando Deus me livre Ali, ó Já tô vendo a outra joia ali Sai, zumbi E ela sumiu Olha essa zervinha ali, mano Que porra é essa? Cês viram a zervinha, mano? Segura, segura Vamos primeiro matar o zumbi Zumbi, filho da puta Tá só me esperando, mano Não, ele voltou Oh, oh, oh Que... Por que ela não mirou, mano? Agora vai Oh, se liga Olha Olha aqui, ó Olha o mouse, olha o mouse Olha o mouse, olha o mouse Olha o mouse, olha o mouse Ó, ó Ó What the fuck Olha o tamanho da zervinha, mano Ah, elas sumiram Que isso? Que porra é essa, meu amigo? Olha essa zervinha Que isso, cara? Deve ser bug do emulador Não é possível, mano Vamos dar uma olhinha nessa sala aqui Tudo bagunçado Ela parece que tá olhando Eita, caralho Eita, caralho, não te vi aí, mano Vamos ver o que temos aqui Repórter's memo At last we have found evidence That I need to prove The cannibal diseases Indeed happen in the city One man actually ate people to death It was like a savage animal Tearing away a new flesh It was completely disgusting I have heard rumors That many people are also suffering From this disease now However, the causes of this disease Is not yet known Is this another mystery Of the Place for considering martial law Because of the cannibal disease Doença cannibal I have lost contact with media As a journalist I won't keep my eyes shut And walk away I have a duty Blah, blah, blah I don't think the disease Has spread spread A pacifled Blah, blah, blah. Telefee Militar Glyah Blah, blah. Blah, blah, blah 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 Blah. Blah 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 Doc Mano Acabou de descobrir Que a doença Não vem do ar e sim de outra forma Será que é aquele cara lá? O repórter do Resident Evil 2? Foto C Polícia foi destruída É só isso que tem aqui pelo jeito, né? Fax aqui Files On bizarre Incidents scattered around Só isso que tem aqui, sério? Então tá bom Narrow path can be seen from the window Eu queria só aquela zervinha vermelha esquisita, mano É só isso mesmo que tem aqui, cara? Eu não passo pelo fogo porque vai que né Vai que né E essa plantação aí, magnata Podia ter uma ervinha escondida aí no meio Tá, vamos lá botar a joia agora Ih, é a música do Nemesis? Não, não é Opa Vamos ver, onde é que eu vou botar essa joia? Ah, não, não preciso escolher Tá Vamos pra outra sala de save ali Ah, outra não Essa sala de save Ok, tudo tranquilo aqui Bom, agora é o seguinte Eu vou continuar amanhã Certo? A gente bota a joia E sai por aquela porta É o próximo caminho Depois daquilo vai ter alguns lugares que eu não vi ainda, obviamente Mas eles não tem acesso ainda Certo? Preciso ir buscar a bateria pra usar nesse ponto aqui E por aí vai Então eu vou encerrar a jogatina agora A jogatina Que palavra feia da porra, né? A jogatina Já vou deixar prontinha a joia aqui Peraí, primeiro eu vou combinar os bagulhos aqui Pegar o Ink Ribbon Vamos salvar o jogo E a gente fica por aqui Então é isso Se você viu aí o vídeo Muito obrigado aí por assistir Próximos dias tem mais Tchau 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 Tchau